A apreensão de 5 quilos de maconha e mil comprimidos de êxtase foi resultado de uma investigação que iniciou há pouco mais de três meses, quando outros dois homens foram presos. Segundo o delegado, o homem preso nesta quinta-feira estaria envolvido com o grupo responsável pela venda e distribuição de drogas em Tubarão. O flagrante foi realizado no bairro São João após mais de duas horas de diligências. Num período assim, depois de uma hora basicamente, que ele ficou rodando por vários pontos da cidade de Tubarão, ele pegou a BR-101 e foi em sentido Laguna, e a gente foi acompanhando. E depois de uns 5 minutos a gente conseguiu verificar ele já no sentido contrário, retornando para Tubarão. Isso estranhou, a gente estranhou esse fato, porque o tempo que ele ficou ali teria ficado na cidade de Laguna, não dava tempo dele fazer nada. O que a gente raciocinou é, ah, ele foi buscar alguma coisa e está voltando. Ele adentrou ali no trevo do Morrote, só que ele virou para a rua São João, bem perto do batalhão da PM. Nisso, a outra equipe estava muito atrás. Então a gente que estava na equipe da abordagem optou por trancar o carro dele na frente do batalhão da Polícia Militar e realizar a abordagem. Segundo o delegado, o acusado já tem passagem por tráfico de drogas, registrada no ano passado em Bituba. Essa é a maior apreensão de drogas sintéticas registrada este ano na Cidade Azul. Essa maconha, pelo que a gente apurou, é uma maconha de uma qualidade um pouco maior, que o quilo é vendido por um preço maior. Então a gente estima que tudo junto ali valeria em torno de 30 mil reais. Cerca de 10 mil reais ali de maconha e cerca de 20 mil reais de comprimido de êxtase. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no crime e as investigações para identificar outros possíveis integrantes continuam. Numa cidade pequena, um tráfico grande sempre vai estar interligado com outro tráfico. Então a partir de um que a gente vai chegando no outro. Então a gente está sempre aprofundando para pegar o máximo de gente possível.